Prefácio Anne Frank era uma garota muito observadora, inteligente, que adorava escrever. Quando fez 13 anos, ganhou um caderno de capa dura, que naquela época era usado para colecionar autógrafos. Assim que viu o presente, teve a ideia de usar para fazer um diário. Inventou uma amiga chamada Kitty e passou a escrever cartas para ela, contando tudo o que se passava na sua cabeça, as confidências de uma adolescente, sua visão do mundo e os acontecimentos do cotidiano. Anne e sua família eram judeus de origem alemã e moravam em Amsterdã, na Holanda. Era 1942, auge da Segunda Guerra Mundial. A perseguição de Hitler aos judeus se tornou insuportável, por isso a família Frank, juntamente com amigos, se escondeu e viveu na clandestinidade por mais de dois anos. Longe da escola, dos amigos e da liberdade, Anne Frank se apegou cada vez mais à sua amiga de papel e produziu textos recheados de informações detalhadas e clareza impressionante. Documento sobreviveu à guerra, ao holocausto e ao tempo. Mais de 70 anos depois, é um dos livros mais vendidos de todos os tempos. Foi traduzido para 60 idiomas, virou filme, peça de teatro, minissérie, desenho animado e história em quadrinhos. Domingo, 14 de junho de 1942. Vou iniciar a partir do instante em que ganhei você, quando o vi na mesa, entre meus outros presentes de aniversário. Eu estava junto quando você foi comprado, mas isso não faz diferença. Na sexta-feira, 12 de junho, eu estava acordada às 6 horas da manhã, o que não era surpreendente, uma vez que era o meu aniversário, mas como não tinha permissão para levantar aquela hora, fiquei na cama um pouco mais. Controlei a minha curiosidade. Até às 6 e 45. Quando não pude-me segurar mais, corri até a sala de jantar, onde minha gata mortos fez muita festa para me cumprimentar. Um pouco depois das 7, falei com meus pais e fui com eles para a sala para abrir meus presentes. Foi você, meu diário, que vi primeiro. E era, sem dúvida, o melhor de todos. Também ganhei flores. Rosas, peonias e um vaso de planta. Meus pais me deram uma blusa azul, um jogo, uma garrafa de suco de uva, que para mim parecia um pouco com vinho. Afinal de contas, vinho é feito de uva, um quebra-cabeça, um pote de creme para o corpo, 2,50 florins e um vale-presente para dois livros. Ganhei outro livro também, chamado Câmara Escura, mas Marga já tinha. Então troquei o meu por outra coisa. Um prato de biscoitos caseiros, que eu mesma fiz, é claro, já que estou virando uma especialista em assar biscoitos. Muitos doces e uma torta de morangos da mamãe. E uma carta da Vovó, bem no dia, mas é claro que foi uma coincidência. Depois, Liz veio-me buscar para irmos à escola. Antes de começar as aulas, comemorei com distribuição de doces para os professores e colegas. Por hoje vou terminar. Estou muito contente em ter você, meu diário. Segunda-feira, 15 de junho de 1942. Fizemos a minha festa de aniversário no domingo à tarde. Assistimos em casa a um filme do Rintintim, que foi o maior sucesso. Falamos muitas bobagens e nos divertimos bastante. Vieram vários amigos e amigas. A mamãe sempre quer saber com quem eu quero me casar. Acho que ela ficaria espantada se soubesse que gosto do Peter Wessel. Sempre finjo que não estou nem aí quando falam dele. Há anos convivo com a Liz Guzens e a Sun Yutman. Elas já foram minhas melhores amigas. Recentemente conheci Jopi Van. der o al na escola judaica. Passamos muito tempo juntas e hoje ela é a minha melhor amiga. A Liz anda mais agora com uma outra amiga e a Sun frequenta outra escola, onde também arranjou uma amiga. Sábado, 20 de junho de 1942. Querida Kitty, escrever um diário é realmente uma experiência estranha para alguém como eu. não apenas porque nunca escrevi nada antes, mas também porque me parece que, mais tarde, nem eu nem ninguém achará algo interessante nos desabafos de uma garota de 13 anos. Mas isso não importa. Gosto de escrever e quero aliviar o meu coração de todos os pesos. O papel é mais paciente do que os homens. Muitas vezes penso isso quando, nos meus dias melancólicos, coloco a cabeça entre as mãos e não sei o que fazer comigo. Ora quero ficar em casa, ora quero sair. Sim, o papel é paciente. E não pretendo mostrar este caderno com um nome pomposo de diário para ninguém. A não ser que um dia eu encontre um amigo verdadeiro. Isso provavelmente não fará muita diferença. E agora volto ao ponto principal de todas essas considerações. Não tenho um amigo de verdade. Vou-me explicar melhor, pois ninguém pode compreender que uma. Garota de 13 anos se sinta só. É mesmo estranho. Tenho pais. Amorosos, uma irmã de 16 anos, uns 30 conhecidos que podem ser chamados de amigos. Tenho um bando de admiradores que me fazem todas as vontades. Na aula, eles olham meu rosto com um espelhinho de bolso e só se dão por satisfeitos quando eu rio. Tenho parentes, tias e tios, muito simpáticos, uma casa bonita e, pensando bem, não me falta nada senão uma amiga de verdade. Com todos os meus numerosos conhecidos, só consigo fazer bobagens ou falar sobre coisas banais. Pode ser que essa falta de confiança seja defeito meu. Mas não há nada a fazer e lamento não poder mudar as coisas. É por isso que comecei o diário. É para eu fazer de conta que tenho uma grande amiga. A este diário, que vai ser minha grande amiga, vou dar o nome de Kitty. A minha conversa com Kitty seria difícil de se entender se eu não contasse primeiro a história da minha vida, embora sem grande vontade. Quando meus pais se casaram, o meu pai tinha 36 anos e a minha mãe, 25. Minha irmã, Margaret, nasceu em 1926, em Frankfurt. E em 12 de junho de 1929, eu nasci. Como somos judeus, emigramos, em 1933, para a Holanda, onde meu pai se tornou diretor de Travis Ague. Esta empresa trabalha em estreita ligação com a Kolen & Company no mesmo edifício. A nossa vida decorria com preocupações habituais, pois as pessoas de família que ficaram na Alemanha não escaparam das perseguições de Hitler. Depois dos programos de 1938 os dois. Irmãos de minha mãe fugiram para os Estados Unidos. Minha avó. Com 73 anos, veio morar com a gente. A partir de 1940, foram acabando os bons tempos. Primeiro veio a guerra, depois a capitulação, em seguida a entrada dos alemães. E então começou a miséria. Nossa liberdade foi restringida por uma série de leis contra os judeus. Obrigaram-nos a usar a estrela amarela e a entregar as bicicletas. Não nos deixavam andar nos bondes e muito menos de automóvel. Os judeus só podiam fazer compras das três às cinco horas e só em lojas judaicas. Não podiam sair à rua depois das oito da noite nem sequer ficar no quintal ou na varanda. Não podiam ir ao teatro nem ao cinema, nem frequentar qualquer lugar de divertimentos. Também não podiam nadar, nem jogar tênis ou hóquei, nem praticar qualquer esporte. Os judeus não podiam visitar os cristãos. As crianças judaicas eram obrigadas a frequentar escolas judaicas. Cada vez saiam mais leis. Toda a nossa vida estava sujeita a enorme pressão. Jopi dizia Passo, já nem tenho coragem para fazer seja o que for porque tenho sempre medo de fazer qualquer coisa que seja proibida. A vovó morreu em janeiro. Ninguém imagina o quanto eu gostava dela e que falta ela me faz. Em 1939, me mandaram para o Jardim Escola Montessori. Depois, estudei ainda as primeiras séries primárias naquela escola. No último ano, a diretora, a Sra. Kappa, era chefe da minha turma. No fim do ano, despedimos-nos como vidas e ambas choramos muito. Desde o ano passado, a Marget e eu frequentamos a escola judaica. Ela está na nona série e eu na sexta. Sábado, 20 de junho de 1942. Querida Kitty, está tudo tão calmo agora. Papai e mamãe saíram e a Marget foi Jogar pingue-pongue com os amigos. Eu também tenho jogado bastante pingue-pongue nos últimos tempos. Tanto que quatro de nós formamos um clube chamado Ursa Menor Menos Duas. Um nome realmente bobo, mas é baseado em um erro. Nós queríamos batizar o clube com um nome especial e, como éramos cinco, tivemos a ideia de chamá-lo Ursa Menor. Achávamos que ela tinha cinco estrelas, mas estávamos enganadas. Tinha sete, com uma ursa maior, o que explicam menos duas. Ilse Wagner tem uma mesa de pingue-pongue e o casal Wagner nos deixa jogar na ampla sala de jantar sempre que desejamos. Como nós cinco gostamos muito de tomar sorvetes, principalmente no verão, e como sente-se muito calor jogando pingue-pongue, o jogo acaba quase sempre numa visita a alguma das confeitarias onde os judeus ainda podem entrar Delphi ou Oasis. Há muito tempo paramos de procurar dinheiro, né? Bolsa. Na maioria das vezes a loja está sempre bem cheia e no meio. De tanta gente costuma ter alguém conhecido, até um ou outro admirador. E eles oferecem tantos sorvetes que a gente não conseguiria tomar tudo nem em uma semana. Você deve ter ficado admirada por eu, apesar de tão nova, já falarem admiradores. Infelizmente, ou não, isso parece inevitável na nossa escola. Quando um dos garotos pergunta se pode me acompanhar até a minha casa de bicicleta, é certo que se apaixone logo por mim e que não me perca de vista durante algum tempo. Depois, pouco a pouco, sossegam, principalmente porque eu faço de conta que não vejo os olhares apaixonados e continuo alegremente a pedalar. Se aquilo passa do limite, começo a fazer umas manobras na minha bicicleta. A pasta cai no chão e o garoto é obrigado a descer da bicicleta dele para pegar a pasta e me entregar. Nesse meio tempo, mudo o assunto da conversa. Esses são os mais inofensivos. Tem alguns que nos atiram beijos ou nos tocam no braço, mas eles estão definitivamente tentando com a pessoa errada. Quando isso acontece, deixo da bicicleta e falo que dispenso a companhia dele ou fingo que estou ofendida e mando passear. E pronto, Kitty, agora já podemos ser boas amigas. Até amanhã. Sua Anne Domingo, 21 de junho de 1942 Querida Kitty, a turma inteira está em polvorosa. O motivo, é claro, é que a reunião de conselho dos professores está chegando. Metade da turma passa o tempo apostando quem passa de ano e quem repete. A Miep de Jong e eu quase morremos de tanto rir por causa dos dois garotos sentados atrás da gente, CN e Jacques Cossarnut, que apostaram todo o dinheiro reservado para as férias. Rezão de manhã até a noite. Vai passar, não vou, vai sim, não vou. Não adiantam nada os olhares suplicantes da Miep, nem minhas crises de raiva os sossegaram. Se você me perguntar, tem tantos burros na minha turma que, se dependesse de mim, reprovava-a. Metade Mas os professores são as pessoas mais imprevisíveis do mundo. Quem sabe desta vez eles sejam imprevisíveis da maneira certa para variar. Não estou preocupada por mim ou pelas minhas amigas. Nós vamos passar. A única matéria que estou na dúvida é matemática. De qualquer modo, tudo o que podemos fazer é esperar. Até lá, continuamos dizendo uns aos outros para não perder as esperanças. Eu me dou razoavelmente bem com os professores. Ao todo são nove, sete homens e duas mulheres. O senhor captor, o velho professor de matemática, implicava comigo por eu falar demais. Depois de várias broncas, ele me mandou a um trabalho de casa extra, uma redação com o tema, uma tagarela. Uma tagarela. O que se poderia escrever sobre isso? Vou-me preocupar com isso depois, pensei. Enfiei o dever no caderno, coloquei-o na pasta e tentei ficar quieta. Naquela noite, depois que terminei todos os outros deveres, eu me lembrei da redação. Comecei a pensar sobre o tema enquanto. Mordi a ponta da caneta tinteiro. Qualquer um pode escrever umas. Bobagens, com as palavras bem separadas, mas encontrar uma razão evidente da necessidade de falar. Aí é que estava o grande problema. Pensei e tornei a pensar e, de repente, tive uma ideia. Escrevi as três folhas que o senhor captor pediu e fiquei satisfeita. Argumentei que falar era próprio das mulheres e que eu me esforçaria para mudar, mas nunca conseguiria completamente, porque a minha mãe falava tanto quanto eu, se não mais. E, como era sabido, contra defeitos hereditários, pouca coisa podemos fazer. O senhor captor riu da minha explicação. Mas, quando na próxima aula falei de novo, me mandou fazer outra redação, a tagarela incurável. Escrevi como pude e durante duas aulas me comportei bem. Mas na terceira aula não aconteceu o mesmo e o senhor captor achou que o meu mau comportamento passava dos limites. Anne, como castigo por sua tagarelice, vai fazer uma redação. Com o tema Quack, Quack, Lá vem a dona pata. A turma morreu de rir. Também ri, embora me parecesse que tinha esgotado a minha criatividade para redações sobre o tema. Tinha de encontrar alguma coisa nova, original. A minha amiga Sun, boa em poesias, me aconselhou tratar o assunto em versos e se ofereceu para me ajudar. Fiquei animada. O captor queria fazer pouco de mim, mas eu podia dar o troco. Fiz um poema que foi um sucesso. Era sobre uma mãe pata e um pai cisne. Tinham três patinhos que de tanto fazer barulho foram bicados pelo pai até morrer. Felizmente o captor compreendeu a brincadeira e leu o poema em voz alta na nossa e nas outras turmas. Desde então, posso falar sem que o captor me passe redações como castigo. Agora ele é quem faz piadinhas da toda hora. Sua Anne Quarta-feira, 24 de junho de 1942 Querida Kitty, está o maior calorão. Todos estão bufando e exaustos e neste calor eu tenho que andar a pé. Só agora compreendo o prazer de andar no bondo ou nos carros abertos, mas esse luxo não é mais permitido para nós, os judeus. temos de nos contentar com nossos próprios pés. Ontem, na hora do almoço, tive de ir ao dentista na Ian Luikenstrad. É longe da nossa escola, na cidade de Timertuinem. Na aula da tarde, por pouco não dormi. Felizmente há pessoas amáveis que nos oferecem de beber mesmo sem pedirmos nada. A ajudante do dentista é realmente muito gentil. Só um meio de transporte ainda nos é permitido, a barca. O barqueiro no cais de Josef Israel nos leva para a outra margem. Não é por culpa dos holandeses que a vida é dura para os judeus. Ai, se não precisasse ir para a escola. Durante as férias da Páscoa, roubaram minha bicicleta e o papai levou-a da mamãe para uma casa mais segura, de amigos cristãos. Felizmente as férias. Estão chegando. mais uma semana e estou livre disso. Ontem de manhã aconteceu-me uma coisa engraçada. Quando passei por aquele lugar onde costumava guardar a minha bicicleta, ouvi alguém me chamar. Olhei para trás e vim um garoto simpático que, na noite anterior, tinha visto na casa da Eva, uma conhecida minha. Ele é primo em segundo grau dela. Eu achava a Eva legal e ela é, mas está sempre falando sobre garotos e isso às vezes fica chato. Um pouco tímido, disse-me o seu nome, Harry Goldberg. Fiquei admirada, não sabia bem o que ele queria de mim. Mas logo descobri. Queria acompanhar-me à escola. Se vocês estiverem na mesma direção que eu, vou com você, falei. E andamos lado a lado. O Harry já tem 16 anos e sabe contar histórias engraçadas. Hoje de manhã estava de novo à minha espera. Espero que isso continue por algum tempo. Anne Quarta-feira, 1º de julho de 1942. Querida Kitty, até hoje ainda não tive tempo para escrever para você. Quinta-feira fiquei a tarde toda com amigos. Sexta tivemos visitas e assim por diante até hoje. Harry e eu nos conhecemos melhor nesta semana. Contou-me muita coisa dele. Ele é de Gelsenkirchen e mora com os avós. Os pais estão na Bélgica, mas não tem como ele ir para lá. Harry tinha uma namorada chamada Fanny. Eu a conheço também. É uma garota fofa e sem graça. Desde que o Harry me conheceu, percebeu que Fanny quase o fazia dormir de tédio. E eu sou para ele uma espécie de estimulante. Nunca sabemos como a gente pode ser útil para alguém. Sábado, a Jopi dormiu aqui em casa. Na tarde de domingo ela foi para a casa da Liz e eu fiquei entediada. à noite ia ver o Harry, mas às seis ele me ligou. Aqui é Harry Goldberg. Por favor, posso falar com a Anne? Sou eu mesma. Boa noite, Anne. Como está? Bem, obrigada. Infelizmente não posso ir aí à noite. Mas queria muito falar com você. Pode descer daqui a dez minutos? Está bem. Até já. Tchau. Troquei de roupa rapidinho e dei um jeito no cabelo. Eu estava tão nervosa que fiquei na janela esperando por ele. Finalmente, ele chegou. Por um milagre não me joguei escada abaixo e sim esperei calmamente até ele tocar a campainha. Fui até a porta e ele foi direto ao assunto. Anne, minha avó acha que você é nova demais para mim. Ela acha que eu devia visitar os Lohenbach, mas você deve saber que eu não estou mais saindo com a Fanny. Não, eu não sabia. O que aconteceu? Vocês brigaram? Não, nada disso. Eu disse à Fanny que não combinamos um com o outro e, por isso, não vale a pena nos encontrarmos. Disse-a. Ela que pode continuar indo à minha casa e que eu também. continuarei a ir à casa dela. Na verdade, desconfiei que a Fanny estivesse saindo com outro garoto e eu a tratei como se estivesse. Mas não era verdade. Meu tio achou que devia pedir-lhe desculpa, porém eu não quis e terminei com ela. Mas esse foi apenas um dos motivos. Agora a vovó insiste que eu saia com a Fanny, não com você. Às vezes, os mais velhos têm ideias antiquadas, mas isso não significa que eu tenha que concordar com eles. Eu dependo dos meus avós, mas de certa maneira eles também dependem de mim. Às quartas à tarde estou sempre livre. Veja só, meus avós me obrigaram a me escrever em uma aula de gravura em madeira, mas na verdade eu. Vou a um encontro organizado pelos sionistas. Meus avós não querem que eu vá, porque eles são antisionistas. Não sou um sionista fanático, mas isso me interessa. De qualquer modo, tenho estado meio desorganizado nos últimos tempos e pretendo deixar de ir. Na próxima quarta será minha última reunião. Assim, podemos nos encontrar nas quartas à noite, sábados à tarde e à noite e no domingo à tarde e talvez até mais vezes. Mas se os seus avós não estão de acordo, você não deve fazer isso escondido. No amor, ninguém manda. Passamos pela livraria Blankvurte e lá estava o Peter USL com mais dois garotos. Era a primeira vez que ele falava comigo em muito tempo e isso realmente me deixou feliz. R e eu andamos e tornamos a andar em volta do bairro. Por fim, combinamos que ele me esperasse na tardinha seguinte às cinco para as sete em frente à casa dele. Segunda à noite, Harry veio aqui conhecer os meus pais. Eu tinha comprado um bolo e alguns doces e tomamos chá com biscoitos. Mas nem eu nem Harry queríamos ficar quietinhos sentados em nossas cadeiras, então saímos para caminhar e eram oito e dez quando ele me deixou em casa. O papai ficou muito bravo. Ele disse que eu estava muito errada. Em não voltar para casa no horário. Tive que prometer estar sempre em casa, pontualmente às dez para as oito nas próximas vezes. Fui convidada para ir à casa do Harry no domingo. Vilma me contou que o Harry esteve outro dia na casa dela e que ela perguntou para ele quem acha mais simpática, a Fanny ou a Anne? Não é da sua conta, respondeu ele. Então não falaram mais no assunto, mas, ao se despedir, o Harry disse, a Anne é mais simpática, claro, mas não precisa falar isso para ninguém. Tchau. Evapte sem o porta fora. Por tudo o que ele diz ou faz, sinto que o Harry está apaixonado por mim, para variar, isso é engraçado. Amarga diria que ele é um tipo simpático. Eu também o acho simpático, mas ele é mais do que isso. A mamãe está encantada com ele. Um garoto bonito, muito gentil e bem educado. Estou feliz que o Harry seja ele acha todas elas muito infantis e tem razão. Jopi continua implicando comigo por causa dele, mas não estou apaixonada. Não mesmo. Tudo bem por eu ter garotos como amigos. Ninguém se importa. Sua Anne Domingo, 5 de julho de 1942. Querida Kitty, A festa de fim de ano no Teatro Israelita, na sexta-feira, aconteceu como previsto. Meu boletim não foi tão ruim. Recebi um D, um C em álgebra e o resto foi B, 7 por 2 B mais e 2 B. Meus pais ficaram satisfeitos, mas eles não são como outros pais em relação a notas. Não ligam muito para notas boas ou ruins. Desde que eu tenha saúde, seja feliz saudada, eles estão satisfeitos. Se essas três coisas estão bem, todo o resto vai dar certo. Eu sou justamente o contrário. Não quero ser uma estudante fraca. Fui aceita na escola israelita sob condições. Eu deveria estar no último ano da escola Montessori, mas quando todos os alunos judeus tiveram que se transferir para escolas israelitas, o diretor, o Sr. Elt, depois com muitas reservas. Ela também passou de ano, embora tivesse que fazer de novo a prova de geometria. Minha irmã também recebeu seu boletim. Brilhante, como de costume. Se houvesse algo como prêmio por distinção e louvor, ela teria a mais alta classificação, pois é muito inteligente. O papai passa muito tempo em casa agora. Não tem nada para ele fazer no escritório. Deve ser uma sensação horrível isto de uma pessoa se sentir, de repente, posta de lado. O Sr. Cofuís tomou conta da Travis juntamente com o Sr. Kraler, da firma Collen & Company, da qual o papai também era sócio. Há alguns dias, quando estávamos passeando, o papai me disse que provavelmente teremos de ir para um esconderijo. Disse que vai ser difícil viver isolados do mundo. Perguntei porquê que falava assim. Bem, Anne, você sabe que há mais de um ano estamos guardando roupas, móveis e comida em um lugar. Não queremos deixar cair o que é nosso nas mãos dos alemães. E muito menos queremos nós mesmos cair nas mãos deles. Por isso não vamos esperar até que venham nos buscar. O rosto muito sério do meu pai me inquietou. Quando vai ser papai? Não se preocupe, vamos cuidar de tudo. Aproveite a sua. Liberdade enquanto for possível. Foi tudo. Tomara que essas palavras sombrias não se tornem realidade tão cedo. A campainha está tocando. R está aqui. É hora de parar. Sua Anne. Quarta-feira, 8 de julho de 1942. Querida Kitty, parece que se passaram muitos anos desde domingo de manhã. Aconteceu tanta coisa que tenho a impressão de que o mundo virou de cabeça para baixo. Contudo, Kitty, ainda estou viva. E isso é o principal, como papai diz. Sim, estou viva, mas não queira saber de que maneira. Você provavelmente não está entendendo uma palavra do que eu estou dizendo hoje, por isso, antes de mais nada. Vou contar o que se passou no domingo à tarde. Às três horas, R tinha saído, mas deveria voltar mais tarde, a campainha tocou. Eu não tinha ouvido nada porque estava na varanda, preguiçosamente lendo ao sol. Um instante depois a Margaret, toda agitada, apareceu à porta da cozinha e cochichou. O papai recebeu uma convocação dessa mamãe já foi falar com o senhor Van Daan. O senhor Van Daan é sócio do papai e um grande amigo. Fiquei atonita. Uma convocação para o papai. Todo mundo sabe o que isso significa. Vi surgir na minha mente imagens de campos de concentração e celas solitárias. Como poderíamos deixar o papai ir para um destino desses? É claro que ele não vai, disse a marga de quando nos. Encontramos na sala de estar à espera de minha mãe. A mamãe foi à casa do Van Daan para combinar se não seria melhor irmos para os condrijos já amanhã. Os Van Daan vão conosco. Somos, ao todo, sete. Um grande silêncio. Não fomos capazes de dizer mais uma palavra. A ideia de que o papai estava visitando alguém no hospital israelita sem suspeitar coisa alguma a demora da mamãe. O calor, a tensão, tudo isso nos imodecia. De repente, tocou a campainha. É o R. Disse eu. Não abra. A marga quis-me deter, mas nem foi preciso. Escutamos a mamãe e o Sr. Van Daan falando com o R. Depois que ele foi embora, entraram e fecharam a porta. A cada toque da campainha ou marga ou eu tínhamos de descer sem fazer barulho para ver se era o papai. Não devíamos deixar entrar mais ninguém. Mandaram que nós saíssemos do quarto. O Van Daan queria falar a sós com a mamãe. Enquanto esperávamos no nosso quarto, a Marga me disse que a convocação não tinha sido para o papai, mas sim para ela. Levei de Novo, um susto horrível e desateia chorar desesperadamente. A Marga tem 16 anos e eles obrigam garotas assim a partir sozinhas. Felizmente ela não vai se separar de nós. A mamãe tinha repetido as palavras do papai quando me falou em nos escondermos. Onde vamos nos esconder? Na cidade, no campo, num edifício qualquer, numa cabana, quando, como, onde? Não posso fazer essas perguntas em voz alta, mas elas andam o tempo todo na minha cabeça. A Marga e eu começamos a guardar nas pastas da escola o que nos parecia mais necessário. A primeira coisa que peguei foi este caderno, depois os rolinhos para cabelo, lenços, livros escolares, um pente e cartas velhas. Guardei nas malas coisas estranhas, mas não estou arrependida. Lembranças são mais importantes do que vestidos. O papai finalmente chegou, por volta das cinco horas. Telefonou ao senhor Kofuish e pediu-lhe que viesse a nossa casa à noite. O senhor Van Dan foi buscar a Miep que veio e colocou sapatos. Vestidos, casacos e roupas de baixo numa mala. Prometeu voltar à tardinha. Depois disso reinou o silêncio na nossa casa. Ninguém quis comer. O calor continuava e tudo parecia muito estranho. O quarto grande, no andar de cima, estava alugado a um tal senhor Goodsmith, um homem divorciado, de mais ou menos trinta anos, que aparentemente não tinha nada o que fazer naquela noite. Pois, apesar de todas as nossas indiretas educadas, ficou conosco até as dez horas. Às onze horas, chegaram a Miep e o Enk Van Santen. A Miep trabalha, desde 1933, no escritório do papai e tinha-se tornado uma amiga fiel, assim como o seu marido Enk. Mais uma vez, sapatos, meias, livros e roupas de baixo desapareceram na bolsa de Miep e também nos bolsos fundos do Enk. Às onze e meia eles também desapareceram. Eu estava exaustei, embora soubesse que era aquela última noite que passaria na minha casa. Adormeci num instante e não despertei até que a mamãe me acordou às cinco e meia da manhã. Seguinte Felizmente, já não estava tanto calor como no domingo. Uma chuva morna caiu durante todo o dia. Nós quatro vestimos tanta roupa como se fôssemos passar a noite numa geladeira. Assim, conseguimos trazer para cá muitas roupas. Nenhum judeu na nossa situação se arriscaria a andar na rua com uma mala cheia de roupas. Eu vestia duas camisas, três calcinhas, um vestido, saia, casaco e capa de chuva, dois pares de meias, botas, uma capa, é sharp e ainda mais coisas. Mesmo antes de sair de casa já me sentia quase sufocada, mas ninguém se preocupou em perguntar como eu me sentia. Amarga de guardou mais livros de estudo na pasta, foi buscar a bicicleta e seguiu pedalando atrás da miep, em direção ao grande desconhecido. Até então, era como eu pensava nele, já que eu ainda não sabia onde era o nosso esconderijo. Às sete e meia, saímos e batemos a porta. Só me despedi de mortes, a minha querida gatinha, que havia de encontrar um bom. Refúgio num dos vizinhos, se o Sr. Goodsmith cumprisse este. Nosso desejo que deixamos escrito num bilhete. As roupas das camas, a louça do café da manhã, meio quilo de carne para a gata, na cozinha. Tudo isso dava a impressão de termos deixado a casa precipitadamente. Mas éramos indiferentes ao que os outros podiam pensar. Queríamos desaparecer e chegar sãos e salvos ao nosso destino. Nada mais importava. Amanhã continuo. Sua Anne O que tem? Tchau.